Só foi pra chamar a atenção mesmo, só pra fazer barulho Só pra fazer barulho, a música é assim Lá vem, lá vem Marinhero só Todo de branco Marinhero só Com seu bonézinho Marinhero só E chapéu na mão Marinhero só Lá vem, lá vem Marinhero só Todo de branco Marinhero só Com seu bonézinho Marinhero só E chapéu na mão Marinhero só O marinheiro marinho Marinhero só Ele me ensinou a nadar Marinhero só E veio um bom e não a vi Marinhero só Foi num balanço do mar Marinhero só Lá vem, lá vem Marinhero só Todo de branco Marinhero só Com seu bonézinho Marinhero só E chapéu na mão Marinhero só Aí a cara no negócio fica assim Marinhero só Marinhero da Robin Marinhero só Marinhero só Marinhero só Sonho Marinhero só E o bonézinho na mão Marinhero só Vamos fazer a foto?